Salve, salve galera da Queda Livre, Plena Pantoja, mais um saltinho, e agora minha passageira é a Cíntia, tá ali ela, vamos lá, Cíntia, e aí, tenta pro salto, me apresenta a tua galera aí, Bom, aqui é minha família, meu cunhado, minha irmã, meu cunhado, minha irmã, meu cunhado, minha irmã, meu cunhado, caraca, a família é toda em peso, né, Muito bom, é o que, vão ficar na torcida ali no pouso? Opa, torcida pra abrir o cara aqui, é, beleza então, daqui a pouco 12 mil pés, 200 por hora, fechamos, vamos lá, e aí, Cíntia, mostra pra mim agora a posição de saída do avião, Isso aqui, ó, perfeito, é isso aí, cola mais o joelhinho, não esquece, calcanhar, isso, queixo bem pra cima, bateu no braço, olhando pra câmera, sorrisão sempre, beleza, vamos subir? Vamos nós, já é E aí, meu, E aí, meu, Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, que maravilha Muito bom Vem pra cá, galera Vem soltar com a gente Queda Livre na V Imagem de Plano e Pontólia Fui Delícia Tchau Tchau